Oi, meus queridos! Gente, eu acabei de chegar da rua, estou aqui no meu cantinho das plantinhas e vou mostrar pra vocês as minhas comprinhas. Comprinha pras filhas, na verdade, né? Comprei dois pacotes desse aqui de terra adubada. Tá dizendo que ela é com humus de minhoca, o que é ótimo pras plantas. Comprei esse adubo aqui orgânico, que parece ser muito bom. Ó, serve pra vários tipos de planta, até mesmo pra verdura, fruta, ó. E dois vasinhos desse de pendurar, porque eu acho que fica muito bonito assim penduradinho. Eu tenho algumas opções de plantinha pra colocar ali. Tem essa aqui, tem a Aura Pronobis, que ela cresce, ela fica caída. Eu acho que ela vai ficar bonita se eu mudar pra esse vaso. Eu tô com umas mudinhas dessas de boia aqui também, ó, que tá em vasos menores, ó. Essa aqui mesmo, tá grande. Ficaria bonita no vaso daquele. E é isso. Aqui também eu tenho que colocar mais terra e eu tenho que colocar um negócio pra apoiar, ó. Porque ela já tá ficando bamba, tadinha. Gente, o buraquinho desse vaso tá muito grande. O que eu fiz? Eu coloquei esse papel aqui, que foi uma dica que eu aprendi na internet. Pra não ficar vazando pro outro lado, ó. É bom que ajuda também até a terra não ficar perdendo muito nutriente. Seria bom colocar umas pedrinhas também no fundo, ó, que eu tô sem. É isso, eu vou colocar isso aqui mesmo. Coloquei três folhinhas dessa aqui de papel toalha em cada. Olha como é que já deu uma diferença, gente. Nem parece a mesma planta, ó. Esse nível de terra aqui já tá ótimo pra esse vaso, até porque esses vasos não aguentam muito peso não, gente. E a planta com o tempo ela vai crescendo, vai pesando mais. Então, esse tanto aqui de terra já tá bom já. Pra esse vaso. Eu gosto de molhar assim, ó. Que eu molho a terra e ainda dou uma refrescada nas folhinhas. E esse aqui foi o resultado, gente. Com o tempo ela vai crescendo, vai ficando caída. Vai ficar muito linda. Essa plantinha aqui, ela tem as bordinhas roxinhas. Ela fica toda caída, ela fica enorme, gente. Tô empolgada agora com esse vasinho aqui. Vou ver se eu compro outros vasinhos que eu tenho mais plantas de pendurar. E tem umas aqui embaixo também que eu tenho que mudar pra vaso maior. Aí, assim que eu fizer isso, eu mostro pra vocês o resultado. Aqui, aproveita esse pedaço aqui de madeira pra eu poder apoiar. A plantinha que tava crescendo sem sustentação. E tô colocando esses palitinhos aqui, ó. Pra firmar a raiz, pra ficar mais firme embaixo. Mas que são menorzinhos. Tá dando certo. Tchau.